o pessoal trazendo mais um vídeo para o canal e nesse vídeo de hoje estarei mostrando para vocês aí e dando uma dica interessante na preparação de ração para os galos de raça já coloquei os galos aqui ó os passeadores estão no momento aí de lazer deles aí e estarei mostrando para vocês e falando uma dica interessante aí na preparação de ração quero convidar você que vai ficar nesse vídeo não é inscrito no canal para se inscrever ativar o sininho das notificações para sempre que eu postar vídeo receber as notificações aí e ficar por dentro das dicas de manejo aqui do criatório então vou girar a câmera para continuar mostrando o vídeo pessoal como eu falei aí no início do vídeo coloquei aqui os galos né os passeadores aqui o momento de lazer deles estarei também mostrando para vocês e mostrando também aí uma ração aí que eu tô preparando para os galos e eles como bastante tem dado certo então vou mostrar para vocês qual é essa alimentação estou fornecendo para os galos mas primeiro eu quero mostrar eles aqui mais de perto ó para quem já acompanha o canal aí você já viu tem esse galo aqui ó e quem tá chegando agora aí tá assim pela primeira vez não é inscrito eu quero convidar para se inscrever ativar o sininho das notificações para sempre que eu postar vídeo e receber as notificações aí então tem esse galo aqui tá na muro e tem esse outro aqui ó esses franguinhos aqui ó é porque ele estava preso ali soltei eles agora eles estão aqui dividindo espaço com os galos aí o galo dividindo espaço com eles aí mas eles vão sair aqui eu tenho esse outro aqui ó esse aqui já um galo um pouco mais velho estão todos aí fogoso aí porque coloquei eles aqui o tempo tá bom tá fresco a terra tá um pouco molhada ali choveu eles estão aí ciscando esse aqui já é conhecido aí também de quem já acompanha o canal há mais tempo o dragão top aí também ó pessoal eles estão assim com as pernas um pouco mais meio feios assim ó é porque eles estão na muda também então estão na muda mas eles já estão quase terminando a muda já creio que eles vão ficar com a penagem aí bem mais bonito e ele tá vendo tá gravando né então fica bem aí ó querendo chamar atenção e aqui eu tenho outro aqui ó também tá na muda pessoal então agora estarei é misturando a raçãozinha ali e depois mostrando para vocês aí pessoal como eu falei aí na preparação da ração tem aqui a plantação de milho né fiz aqui exclusivamente aí para tirar as folhas verdes aí para fornecer para as aves tanto os galos de raça quanto os índios gigantes quanto os frangos de abate inclusive já tem uns aqui dentro ó uns aqui querendo entrar e já temos aqui aí eu tirei umas folhas e vou usar aqui na preparação da ração coloquei um pouco de milho verde as folhas do milho na verdade cortei pequenininho aqui coloquei um pouco de milho em grão caroço milho a beterraba ralei aqui duas beterraba pequena e um ovo então estarei agora misturando aqui e mostrando para vocês depois de misturar vai ficar assim ó colocar ali um pouquinho para cada um não precisa ser muito né então aí ficou nutritivo aí ó tem o milho verde folha de milho verde o ovo né rico em proteína o milho aí fonte de energia e a beterraba também então tem outras formas aí para misturar ração mas hoje estarei mostrando essa aí que é o que eu sempre tô fazendo aqui agora e os fraguinhos estão aqui querendo entrar pessoal já coloquei aqui ó nos copinhos aqui aqui no momento tem só cinco galos que estou colocando essa ração e não precisa colocar bastante aqui eu até coloquei um pouco mais porque se eles não comer eu vou estar tirando e jogando para as outras aves outros galos e outras galinhas mas pode até ser menos que isso aqui um pouquinho ó e aí 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 e aí